Hoje, você vai se surpreender com o que pode ter dentro de um fogão. Esse aqui é um fogão que a gente conseguiu num ferro velho aqui perto, já faz alguns meses. Como é um fogão autolimpante, a gente deixou aqui na garagem um tempo pra ver se ele autolimpava, né? Eu acho que não deu exatamente muito certo. Além de desmontar e ver como o fogão funciona, eu quero aproveitar duas coisas dele. A primeira é esse painel de inox aqui em cima do fogão, porque a gente reformou o nosso painel de ferramentas e não refez o painel de imãs. Acho que ele não combina mais com o visual novo do painel, né? Então eu acho que vai ficar muito mais bacana um painel de inox. E a segunda coisa é... vou deixar pro final. Como eu quero tirar essa parte de cima ainda viva, acho que eu vou dar um grau nela, porque aqui tá numa posição boa. Eu vou usar aqui um pouquinho de sif cremoso multiuso e a parte amarela da esponja, que é pra não riscar o fogão. Sif tem umas micropartículas abrasivas, que são de calcita, mármore, que funcionam como se fosse uma areia bem fininha, que ajudam muito a limpar, mas ao mesmo tempo não risca. Olha, agora eu acho que tá um painel digno pros nossos imãs, hein? Mas até aqui todo mundo conhece. Vamos começar a desmontar o bichinho mesmo. Ah, agora sim. Agora a gente começa a entender o bichinho. Olha só. O gás vai chegar por aqui, por esse cano de metal, e vai ser distribuído por cinco torneirinhas, cinco registros. Essas primeiras quatro, elas vão distribuir pras bocas do fogão, pras essas quatro bocas. Então ele sai da torneirinha e vai até o bico, onde o gás vai se misturar com o ar. E essa última aqui é pro forno. Então quando você abre, tem um caninho que leva lá pra baixo pro forno. Olha a mangueirinha descendo aqui por trás. Olha o que tá escrito aqui. Selo de garantia, não destaque. Vamos perder a garantia desse fogão. No caso, não dá pra destacar mesmo. Então a garantia tá garantida. O CNPJ da empresa, aqui ainda tá como CGC. Isso, se eu não me engano, mudou em 1999. Olha que legal. O biquinho que solta o gás é uma espécie de um parafuso furado no meio, com um furinho bem pequenininho na ponta. O diâmetro é menor do que um milímetro. Se chama gicle. Do gicle pra trás, do gicle pros canos, o gás ainda tá puro. Ele não tá misturado com o ar. E é por isso que quando você liga o fogão, o botijão não explode. Porque se naquele ponto o gás já tivesse misturado com o ar, o fogo poderia entrar por ali e chegar até o botijão. Por isso que o fogão é seguro. Olha só, tem uma borrachinha por trás dessa porca aqui pra não deixar o gás vazar. Por dentro dos canos e tá bem limpinho, né? Esses caninhas de alumínio, eu acho que vão ser bem úteis pra gente. Ou vão virar uma segunda versão do barquinho pop-pop, ou vão virar um destilador. Bota aí embaixo nos comentários o que você acha que é mais legal a gente fazer. Doido é que esses registros de gás aqui, eles também são rosqueados no cano principal. E em algum... Eu não sei se isso vem de fábrica, mas em algum momento alguém passou uma fita de teflon aqui, um vela rosca. Vai ficar bem justinho. Tem dois botões aqui, um de acendimento. É um botão que você aperta e ele volta, que nem se fosse de uma campainha. E o outro da luz, ele aperta e fica. Então ele fica ligado e depois volta. Esses dois botões podem ser úteis pra gente fazer alguma coisa maker. Não vamos desperdiçar os bichinhos, não. Chegou a hora de explorar o forno. Olha só. Aqui a gente chegou numa parte complicada. Esse tecido que tá aparecendo aqui, ele é lã de vidro. Então isso aqui é muito parecido com fibra de vidro. E se a gente pegar, dá uma coceira na mão terrível. E depois fica incomodando por bastante tempo. Pra que serve? Por que o fogão tem esse negócio? Isso aqui é um ótimo isolante térmico. Então, quando o fogão tá aceso e ele fica lá dentro, sei lá, 280, 300 graus, a tampa dele não fica a essa temperatura. Se não tivesse a lã de vidro, você ia colocar a mão na frente do forno com ele ligado e ia queimar a mão na mesma hora. É isso aqui que te protege. Mas, ao mesmo tempo, ele fica bem guardadinho ali pra gente não botar a mão. E eu não vou botar a mão, não. Olha que doido. O fundo e as laterais do fogão não tem parafuso. Elas tem rebite. Rebite é essa peça de alumínio aqui que ela é colocada lá dentro. Depois ela é estufada e fica presa. Então não é uma coisa que você consegue tirar sem estragar o rebite. Mas quem falou que eu tenho dó do rebite? Eita! Ha, ha, ha! Oh! Nossa! A lâmpada tava queimada. Eu sei que ia aproveitar a lâmpada pra aproveitar o soquete. Você não imaginava que seu forno era uma caixinha lotada de lã de vidro por todos os lados. Acho que vale um joinha, hein? Aliás, não é todos os lados exatamente, né? A gente viu que tinha na frente, tem em cima dos lados, não tem no fundo e também não tem embaixo. Porque esse fogão aqui, ele tinha uma espécie de uma estufinha embaixo em que a gente abria a porta pra colocar alguma comida. Que você talvez quisesse manter morna, alguma coisa assim, enquanto tá assando alguma coisa. No caso, agora não dá nem pra mostrar mais porque já desmontou tudo. Olha a porta da estufinha aqui. Outra coisa legal que dá pra perceber aqui é que essa coisa de ser autolimpante se refere ao forno, não a parte de cima do fogão. Então você pode ver que esse forno, apesar de ele ter sido usado muitas vezes, dá pra perceber pela quantidade de sujeira que tem aqui. A parte interna dele tá limpa. Você não consegue ver quase nada aqui de sujeira. Tá molinha bacana aqui. Sabia que tinha uma mola aqui dentro. Ó, conseguimos aproveitar aqui o nosso mural pros ímãs, alguns caninhos que vocês vão decidir se viram um barquinho pop pop versão 2.0 ou um destilador. Alguns parafusos, botões, o soquete da lâmpada. Mas o mais importante que eu falei que ia deixar pro final é isso aqui. Tá, o que é isso além de um emaranhado de fios com uma caixa preta suja no meio? Então, isso aqui é nada mais, nada menos do que o acendedor automático do fogão, que é nada mais, nada menos que uma mini bobina de Tesla. Nem tão mini assim, viu? Seguinte, o ar que tá em volta da gente a princípio não conduz eletricidade, certo? Se ele conduzisse a eletricidade, a gente estaria tomando choque nesse momento, porque tá cheio de tomadas aqui e a energia não pula da tomada. Ela não pula até uma quantidade mínima de tensão, uma quantidade mínima de volts. Se a gente tiver muitos volts, pode ser que o ar conduza a eletricidade sim e a gente vê isso numa tempestade. Então, vamos montar essa bobina de Tesla e a gente vai conseguir ver qual é a distância máxima que a gente consegue criar um rainho com ela. O tamanho desse rainho vai definir quantos mil volts essa bobina tem, só pra vocês terem uma ideia. Cada centímetro de ar que ela for capaz de passar dá trinta mil volts. Eita! Liguei o interruptor, deixei só dois terminais aqui. Vamos apertar e ver o que acontece. Um, dois, três e... O bacana desse negócio é que essa bobina foi criada pra ficar num fogão dentro de casa. Então, todo mundo sabe que uma hora ou outra alguém vai botar a mão e vai tomar um choquinho aqui. Então, a descarga elétrica desse negócio não vai matar ninguém, não é tão forte assim. E aí, vamos medir a distância que o rainho tá percorrendo? Mais ou menos um centímetro ponto três, vamos aumentar. A distância entre uma pontinha e outra máxima ali que ele tá conseguindo pular é de mais ou menos uns dois centímetros, o que dá sessenta mil volts. Você pode imaginar que uma tensão dessa é muito perigosa pra gente, mais ou menos, porque provavelmente não tem corrente, não tem amperes suficientes pra se fazer mal. Mesmo porque ninguém ia colocar um negócio super perigoso num fogão, porque imagino que diariamente muitas pessoas devem tomar o seu choquinho ali na hora de acionar o acendimento automático do fogão. Mas minha experiência preferida com esse negócio é fazer uma bola de plasma caseira usando uma lâmpada incandescente. Dá uma olhadinha só no efeito que isso aqui tem numa lâmpada. Agora que a gente já viu funcionando, vamos abrir pra ver como é que é por dentro, né? Basicamente uma bobina, um capacitor e um baita de um bloco isolante aqui nesses terminais. Vou confessar que eu não entendi exatamente como esse negócio consegue gerar sessenta mil volts. Bora fazer a última coisa, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri